Olá, pessoal. Boa noite. Hoje a gente está aqui em mais um encontro para a nossa aula. Deixa eu só deixar aqui a nossa aula. Deixa eu compartilhar a apresentação de hoje. Pessoal, está aparecendo aí o slide? Agora está. Beleza. Então, hoje, nosso curso técnicas de contabilidade. Então, damos mais uma sequência dos nossos assuntos. Ainda voltando para a Ceará Trabalhista, na área de departamento pessoal. E hoje a gente vai tratar de mais alguns temas. O que a gente vai tratar hoje? Hoje a aula está da página 34, página 141. Então, por favor, quem quiser acompanhar pelo livro, é só acessar lá, abrir o livro, a apostila, nossa aula 34. Para começar a nossa temática, a gente vai dar o pontapé aí com esse tema chamado 13º salário. E aí, o que é o 13º salário? Pergunto para vocês. Quem aí me ajuda a definir o que é o 13º salário? Como é que a gente pode classificar esse 13º, esse pagamento, né? Quando que ele acontece? Por que que ele acontece? E aí, Letícia, Ilana, alguém se arrisca? E aí, posso contar com a participação de vocês? Presentinho de Natal. Presente de Natal. O que mais que a gente pode... O que nos faz lembrar do 13º salário? Dá uma pagada nas dívidas no final do ano. Um auxílio para pagar as dívidas de final de ano, né? Garantir as festas no final do ano, né? Poder comprar o presente aí dos entes queridos. E é por aí, né? Então, assim, gente, na verdade, 13º, né? Ele é uma gratificação estabelecida por lei, né? Lá na CLT, que a cada ano completo de trabalho, o trabalhador, ele vai ter direito aí a um 13º salário, né? Vai receber 12 salários normalmente, caso ele trabalhe os 12 meses completamente, né? Ele recebe 12 salários no decorrer do ano. E a título de gratificação, ele recebe um 13º, né? Então, assim, popularmente conhecida como 13º salário, né? A gratificação de Natal deve ser paga ao trabalhador em duas parcelas, até o final do ano, tá? Então, ó, o valor da gratificação equivale a um 12 avos da remuneração por mês trabalhado. Essa gratificação de Natal foi instituída pela lei, né? 4.090 de 62 e regulamentada pelo decreto 57.155 de 65 e alterações posteriores, né? Essa aí é a base do 13º, né? Onde foi instituído esse pagamento dessa gratificação, né? Então, assim, cabe ressaltar que para cada mês trabalhado, né? Para cada mês que o trabalhador está na ativa, né? Trabalhando completamente, ele tem direito a um 12 avos. O que é isso, um 12 avos? É uma remuneração dele, né? Anual, ou melhor, mensal, né? Dividida por 12, né? Então, aí a gente vai chegar àquela continha de um 12 avos, tá? Então, assim, a legislação também especifica que para ter direito, o trabalhador tem que ter trabalhado, tem que ter exercido as atividades no mínimo 15 dias, tá? Então, ó, no decorrer do mês, trabalhou 15 dias, já garantiu um alvo para o 13º salário, tá bom? Outra observação que eu faço aqui é que a contagem para efeito do 13º salário, quando a gente vai fazer lá o cálculozinho, ah, quanto de 13º eu vou receber esse ano? Digamos que você aí entrou no decorrer do ano, né? Você não entrou exatamente no dia 1º de janeiro do ano, né? E, digamos que trabalhou proporcionalmente ao ano. Então, digamos, suponhamos que eu fui admitido dia... Um exemplo aqui, dia 20 de junho. Pronto. 20 de junho foi o dia que eu fui admitido na empresa. Então, veja bem. Se para cada mês, para eu garantir um alvo, eu tenho que ter no mínimo 15 dias trabalhado, então, veja bem. Esse mês de junho, que foi o mês que eu fui admitido, se eu fui admitido dia 20, eu tenho 15 dias trabalhado no mês, então... Meninas? Alguém aí? Alô? Eu não vou ter 15 dias trabalhado. Eu vou ter, ali, se eu fui admitido dia 20, de 20 até o dia 30, eu vou ter 11 dias. Então, eu não tenho o mínimo de 15 dias, né? Então, esse mês de junho, ele não vai entrar na contagem dos avos para o 13º. Então, só vai contar, na verdade, a partir do mês de julho, né? Então, eu vou ter julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, eu vou ter 6 12 avos de 13º a receber nesse ano, tá bom? Entendendo que trabalhei ali, né? Do dia 20 de junho até o dia 31 de dezembro. Então, junho eu não vou contar, porque eu não tenho 15 dias. E vou considerar de julho em diante, o que vai totalizar 6 meses de avos, né? Então, bem dizer, eu vou ter a metade do meu salário a título de 13º salário neste ano, tá bom? Então, vamos lá. O cálculo. O cálculo é feito a partir da base da remuneração que é devida no mês de dezembro do ano em curso ou do mês do acerto recisório, né? Caso ocorra antes desta data. E o valor bruto deverá ser considerado sem dedução ou adiantamento, tá? Então, assim, a remuneração que deve ser considerada para efeito do meu cálculo do 13º deve ser o meu salário, né? Base, logicamente. E aí também vão entrar outros elementos salariais que porventura eu venha a ter. Tipo que, ah, se eu fiz horas extras no decorrer do ano, então, essas horas extras, elas vão refletir também para o cálculo do 13º. Ou seja, então, eu preciso tirar uma média ali aritmética das horas extras que eu fiz no decorrer do ano, né? E essa média, ela vai ser inclusa, né? Na base de cálculo para efeito do 13º salário. Tá bom? Diferentemente do cálculo feito para férias proporcionais, o 13º é devido por mês trabalhado ou fração do mês igual ou superior a 15 dias. Assim, se o empregado trabalhou, por exemplo, de 1º de janeiro a 14 de março, ele terá direito a 2 12 avos de 13º proporcional. Isso se dá porque a fração do mês de março não foi igual ou superior a 15 dias. Assim, o cálculo é feito mês a mês, sempre observando a fração igual ou superior a 15 dias. Então, reforçando o exemplo que a gente deu ainda há pouco, para que determinado mês seja considerado como um alvo, faz necessário que o trabalhador tenha, no mínimo, 15 dias trabalhado. Se ele tiver menos que isso, não irá compor para efeito do 13º. Beleza? Lembrando também que em caso de rescisão de contrato, eu fui admitido, no decorrer do ano, o nosso exemplo aqui, houve a admissão dia 1º de janeiro e foi o desligamento dia 14 de março. Então, mesmo assim, é devido o 13º proporcional a esse empregado desligado. O nosso exemplo que a gente acabou de ver, ele vai ter 2 12 avos de 13º. Por quê? Porque ele teve 30 dias trabalhado no mês de janeiro, teve 28 dias trabalhado, ou 29, conforme seja o mês de fevereiro, ele está integral. Então, eu tenho 2 meses, 2 avos. E, no caso ali, ele foi demitido em 14 de março. Veja que de 1 a 14, tem-se apenas 14 dias trabalhado. Então, nesse caso, não faz jus ao avo do 13º. No caso da rescisão deste empregado, ele irá receber, então, 2 12 avos de 13º salário. Tá bom? O pagamento das parcelas do 13º salário. A lei dispõe sobre o pagamento do 13º salário, é a lei 4.749, de 65. Ela determina que o adiantamento da primeira parcela, correspondente à metade da remuneração devida ao empregado no mês anterior, deve ser pago entre os meses de fevereiro e até o último dia do mês de novembro. E a segunda parcela deve ser quitada até o dia 20 de dezembro, usando como base de cálculo a remuneração deste mês, descontando o adiantamento da primeira parcela. Então, vejam bem, queridos alunos. A lei, ela estabelece que o 13º salário, ele tem que ser pago em duas parcelas, tá? A primeira parcela, ela pode ser paga ali, né? De fevereiro a novembro, né? De fevereiro até o dia 30 de novembro, no caso, tá? E a segunda parcela, ela deve ser quitada no dia 20 de dezembro, tá? Logicamente que no dia 20 de dezembro vai estar descontado, né? A primeira parcela. Na verdade, 20 de dezembro, ele calcula o décimo integral, né? Porque aí ele vai considerar as médias da apuração e desconta o valor que já foi adiantado no mês anterior, no caso do mês de novembro. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Prossegamos, então, né? Só um minutinho. Certo. Então, é isso. Caso requeira no mês de janeiro do ano correspondente, o empregado tem o direito de receber o adiantamento da primeira parcela junto com suas férias, tá? Então, assim, caso o empregado, ele vá ali, vá gozar feiras no mês de janeiro, ele pode solicitar ao empregador, né? Que o empregador faça o adiantamento da parcela do décimo terceiro juntamente com suas férias ali no mês de janeiro, né? O empregador, ele não é obrigado a pagar todos os empregados, tá bem? O adiantamento do décimo terceiro no mesmo mês, desde que respeite o prazo legal para pagamento, que é de fevereiro a novembro. Ou seja, se eu tenho dez funcionários na minha empresa, o empregador, ele pode pagar, né, cinco empregados no mês, no caso do adiantamento da primeira parcela, ele pode adiantar para cinco empregados no mês, dois em outro mês, três em outro, e assim é o seu critério. O importante é que até o dia 30 de novembro, todos os trabalhadores tenham recebido o adiantamento do décimo terceiro, certo? Normalmente, o pagamento de parcela 1 que é feito no mês de dezembro é ilegal e logo está sujeito a pena administrativa. Ou seja, pagar o décimo terceiro integralmente no mês de dezembro está contrário à legislação, tá? Então, numa fiscalização, a empresa está passível de ser multada, de receber uma sanção, uma multa administrativa, por conta de ter infringido aí esse preceito legal, que é o adiantamento da primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. O décimo terceiro será ainda devido na extinção do contrato de trabalho determinado, na cessação da relação de emprego por motivo de aposentadoria e no pedido de dispensa pelo empregado, independente do tempo de serviço, mesmo que isso ocorra antes do mês de dezembro. Só não terá direito ao décimo terceiro na rescisão contratual às dispensas por justa causa. Resumindo, tem direito à primeira e à segunda parcela do décimo terceiro salário, trabalhador rural, urbano, trabalhador doméstico e também o trabalhador avulso. Então, em uma rescisão de contrato, o trabalhador faz jus à percepção dos avos, caso ele tenha direito, tem aí os períodos aquisitivos completos, ele tem direito sim a receber o décimo terceiro proporcional referente àquele período que ele trabalhou. Empregado com salário variável. O decreto regulamentador determina cálculo diferente para os empregados que recebem salário variável ou por comissão, inclusive sendo o acerto final feito até o dia 10 de janeiro. Não é permitido que as saltas justificadas e as legais sejam deduzidas para os empregados que recebem salário variável. Então, assim, gente, salário variável, ele entra sim na composição do pagamento do décimo terceiro. Então, de repente, um vendedor que receba por comissão, tem as suas comissões, alguém que tem as suas gratificações, porventura, todos esses elementos, eles vão compor a base para calcular o décimo terceiro sim. Beleza? Dúvidas? Perguntas sobre o décimo terceiro, turma? Não. Então, vamos prosseguir. Férias. O que é que vem ser as férias? Acho que esse é um dos momentos mais esperados pelos trabalhadores, o momento de gozar férias. E aí, o que é que são essas férias? Ilana, você se habilita a fazer alguma ponderação, algum comentário, alguma pontuação sobre férias? Letícia? Então, gente, férias são períodos de descanso de uma atividade constante, em geral, trabalho ou aulas. O período de férias é variável, de acordo com a legislação de cada país. Qual a origem do termo férias? O termo férias indica o período de descanso. Aqui, na verdade, é uma curiosidade, tá? A nossa fortuna traz sobre a origem desse termo das férias. O termo férias indica o período de descanso. Aqui tem direito a estudantes, servidores públicos, empregados, etc. Após um semestre ou um ano de atividades ou de trabalho. Esse termo, ele provém do latim, feriae, singular de feriae, arum, que entre os ramos significa o dia em que não se trabalhava por prescrição religiosa. Então, anteriormente, né? Essa questão das férias, ela estava vinculada aí por um critério, né? Uma obrigação religiosa, digamos assim, um dia de descanso. O termo em latim encontra-se também na denominação dos dias da semana do calendário organizado pelo imperador romano Constantino, no século III d.C., que hoje santificou com o nome de férias e o sentido de comemoração religiosa. Prima férias, segunda férias, tértia férias, quarta férias, quinta férias, sexta férias e sétima férias. No século IV, ainda por influência religiosa, prima férias foi substituída por Dominícios Dias, Dias do Senhor. e sétima férias transformou-se em sabatô, que é o dia em que os primeiros judeus cristãos se reuniam para orar. A única língua a manter a palavra feira, nos nomes dos dias da semana, foi a língua portuguesa. Olha só que interessante, né? A origem desses dias da semana aí, que a gente costuma falar, né? Um dia você já teve essa curiosidade, então, curiosidade respondida, né? Na verdade, a origem dessas nomenclaturas dos dias da semana provém aí, né, lá da época do imperador Constantino, né, que quis trazer aí uma conotação religiosa para cada dia da semana, né? Beleza? Férias laborais. A legislação trabalhista no Brasil estabelece um mínimo de 20 ou 30 dias consecutivos por ano de férias. Quem tiver apenas 20 dias pode requerer compensação pelos outros 10 dias em forma de aumento salarial. Um trabalhador deve gozar as férias entre 12 e 24 meses, decorrido da sua contratação, ou desde as últimas férias, tá, pessoal? Então, ó, é importante reforçar aí, que assim, o trabalhador normalmente, ele completa o gozo de férias após um ano de trabalho, né? Então, assim, ele precisa gozar essas férias, estejam bem atentos a isso, ele precisa gozar essas férias até, né, antes de completar um segundo ano referente àquele período, né? Então, vamos lá, eu fui admitido dia 1º de janeiro, então, trabalhei de 1º de janeiro até 31 de dezembro, completei um período aquisitivo para férias, não é isso? Então, assim, eu tenho de 1º de janeiro até 1º de dezembro, tá, do ano seguinte, para poder gozar as férias. A gente tem que ficar atento que o meu gozo de férias, ele não pode adentrar as férias seguintes, tá? Se o gozo adentrar, aí a empresa, ela é obrigada a indenizar o empregado em duas férias, tá, aquela indenização que a gente para por vencer as segundas férias, tá bom? Então, você tem que estar com o seu período quites antes de vencer o segundo período, então, estejam atentos, né? E aí, também tem aquela questão que o trabalhador, ele tem a prerrogativa de, como a gente comumente fala, né, no ambiente de trabalho, de vender 10 dias de férias, né? Então, se eu trabalhei o ano completo, não tenho nenhuma falta e tal, eu tenho ali 30 dias para gozar de férias. Porém, né, financeiramente, se eu quiser gozar só 20, eu posso vender os outros 10 dias. E lembre-se, gente, a opção de vender, essa opção de manifestar o interesse em vender, ela é do trabalhador, ela não é do empregador, estejam bem atentos a isso, tá? O empregador pode ir lá e manifestar e dizer que quer vender 10 dias de férias. O empregador, ele é obrigado, viu? Se o empregado manifestar e quer vender os 10 dias, o empregador, ele é obrigado a comprar os 10 dias, tá? Em contrapartida, quanto ao período de gozo, aí já é uma prerrogativa do empregador. O empregador tem o poder de decidir quando o trabalhador vai gozar aquelas férias. Logicamente, dentro daquele período, né, que é permitido aí, estabelecido para o gozo das férias. Tá? Então, vamos supor, eu chego lá pro meu patrão e digo, ô patrão, eu quero gozar as férias lá em dezembro. Né? Ao patrão, a prerrogativa é de aceitar ou não essa sugestão, né, para o gozo das férias. Quem tem o poder mesmo de definir e dizer, olha, João, tu não vai tirar em dezembro, tu vai tirar em janeiro, né? É o patrão. Tá entendido? Ó, o objetivo das férias é proporcionar um período de descanso, sendo assim, o trabalhador não pode se privar das férias, nem por vontade própria, e deverá cumprir no mínimo um terço do período. Tá bom? Então, ó, as férias, elas têm que ser gozadas pelo trabalhador. Não pode dizer que não quer gozar as férias, tá? Ele é obrigado a gozar as férias. Agora, a gente sabe que há muitos casos, né, que os trabalhadores vão lá, recebem as férias, né, e ficam trabalhando, como diz, por debaixo dos planos. E isso é uma irregularidade e isso, de certa maneira, põe em risco a vida do trabalhador, tá? Porque, assim, as férias é justamente para que o trabalhador recarregue, né, suas energias, saia daquele ambiente de trabalho, possa ali ter um momento mais com sua família, possa passear, justamente para arejar a mente, né, dar uma descansada na mente do trabalhador. O trabalhador precisa descansar, né? Nós não somos uma máquina de trabalho. Nós precisamos, sim, ter um momento para relaxar, esquecer das, né, das obrigações ali do trabalho e tal e reservar esse momento para si. Isso é muito importante, né, a questão da saúde mental do trabalhador, não só física, né, mas mental também. É muito importante ter que gozar as férias, tá? Às vezes, aquele excesso de trabalho, né, você não goza, você não tira a férias, de certa forma, vai refletir nos desempenhos do seu trabalho em si, né? Vai dar uma diminuída, vai dar uma enfraquecida aí e isso corre o risco até de causar um acidente, né? Um acidente de trabalho também, por conta dessa sobrecarga, né, de estresse do dia a dia. Isso acaba sobrecarregando o trabalhador e isso pode, sim, causar um acidente do trabalho, tá bom? Junto com outros direitos trabalhistas, o direito às férias no Brasil foi conquistado após as greves operárias do início do século XX, na luta por melhores salários, melhores condições de trabalho e garantias trabalhistas, tá? Aproveitando, eu quero aqui fazer um outro parênteses sobre essa questão das férias. Gente, vocês lembram que lá ainda há pouco a gente estava, tratou sobre a questão da contagem, né, da contagem do décimo terceiro. Deixa eu até abrir aqui um Excelzinho para esclarecer melhor. Só um minutinho, deixa eu abrir bem aqui que eu vou compartilhar para que vocês possam compreender melhor essa questão das... lembre-se que para efeito do cálculo do décimo terceiro salário, né, a gente tem que sempre levar em consideração do dia primeiro ao dia 30 do mês, ou dia 31, ou dia 29, se for 29, 28 de fevereiro, enfim, né, de primeiro ao último dia do mês. O que é que acontece? Para cada árvore do décimo terceiro, tem que ter no mínimo 15 dias trabalhado. E essa contagem dos 15 dias, ela tem que ser sempre ali entre 1 e 30 do mês, né, maior que 15 dias. Certo? Então, assim, para efeito de décimo terceiro, exemplo, vamos lá, digamos, aquele exemplo que a gente viu até no livro texto, né, Trabalhador, ele foi admitido aqui dia 1º de janeiro, não é isso? E ele foi desligado da empresa dia 14 de março. Então, veja bem, em janeiro, ele trabalhou de 1º a 31, certo? Em fevereiro, ele foi 1 do 2, digamos, 29 do 2, e aqui em março, ele foi do dia 1º ao dia 14. Então, observe, de 1º a 31 de janeiro, ele tem 30 dias, então, aqui ele tem direito a 1 dozeavos, né? 1 dozeavos. Em fevereiro, ele trabalhou integral, trabalhou mais que 15 dias, então, ele tem mais, ele trabalhou 29 dias, e ele tem direito a mais 1 dozeavos. Agora, veja bem, aqui em março, ele trabalhou apenas 14 dias, de 1 a 14, né? Então, assim, veja que está, esse período é menor que 15 dias. Então, aqui, ele não tem direito ao avos. No caso da demissão, aqui, ele só vai ter direito a 2 dozeavos de férias, tá? 2 dozeavos de férias, de décimo terceiro, perdão. Então, está entendido? Então, sempre considerando de 1 a 30, né? 1 a 29, enfim, do dia primeiro ao último dia do mês para efeito da contagem do avos do décimo terceiro. Já para efeito das férias, vejam bem. Já para efeito de férias, vejam bem. Deve-se considerar o período aquisitivo, ou seja, 30 dias sempre contada a data de admissão. Então, vejam um exemplo aqui. Digamos que João, ele foi admitido dia 16 de janeiro. 16 de janeiro. Então, assim, a contada da data de admissão, a cada período de 30 dias, ele vai ter direito a um alvo de férias. Ou seja, se ele entrou 16 de janeiro, dia 15 de fevereiro, ele completa um dozeavos. Aí, 16 de fevereiro a 15 de março, ele tem direito a outro, mais um dozeavos. E assim, sucessivamente. Vejam bem a diferença aí, tá, gente? Para décimo terceiro, a gente vai conferir o período de primeiro ao último dia do mês para férias da data de admissão 30 dias à frente. E assim, sucessivamente, tá? Mas o período para a contagem do tempo vai ser sempre a partir da data efetivamente que o trabalhador foi admitido. Tá bom? Então, vamos voltar lá ao nosso texto. Beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre a questão das férias? Não. Beleza, então. Então, vamos lá. E o próximo tópico aqui vai ser a questão da licença maternidade, tá? Então, a licença maternidade ou licença gestante é um benefício previdenciário garantido pelo artigo sétimo do inciso décimo oitavo da Constituição Brasileira, que concede à mulher que deu à luz a licença remunerada de 120 dias. Quem tem direito? Toda mulher trabalhadora, empregada, inclusive às empregadas domésticas. Como funciona? O salário maternidade, o salário da trabalhadora em licença é pago pelo empregador e ele mesmo desconta dos recolhimentos habituais devido à previdência social. Já a partir do último mês de gestação, mais especificamente 28 dias antes do parque previsto, a trabalhadora pode sair de licença desde que possua atestado médico. Então, veja bem, pessoal, duas informações nesse parágrafo aqui. A primeira, a licença maternidade é um benefício previdenciário, ou seja, ela não é um custo do empregador, não é um custo da empresa. Não sei se vocês lembram, a lógica, a regra é a mesma aplicada à do salário família, ou seja, o empregador paga o salário para a empregada, faz o repasse do salário da maternidade para ela e ele desconta esse valor do INSS que ele tem para recolher os cofres públicos. É a mesma lógica lá do salário família. Tá bom? E a empregada gestante, ela pode solicitar o início da licença a partir de 28 dias antes da previsão do parque, desde que esteja no dia do atestado médico. Então, não necessariamente precisa ser no dia do parque. Se ela preferir, 28 dias antes ela pode requerer o início da licença. Mas lembrando que tem que haver o atestado do médico solicitando essa liberação. Vale lembrar que a adoção também dá direito à licença, de acordo com as regras da Previdência Social, variando entre 30 e 120 dias, dependendo do caso. Os períodos de repouso podem ser ampliados posteriormente em duas semanas, desde que se tenha um atestado médico. é também garantido pela Constituição que do momento em que se confirma a gravidez até cinco meses após o parto, a mulher não pode ser demitida. Período de licença, a partir da lei 11.770 de 2008, o período de licença é entre 120 e 240 dias, ficando a critério do empregador. Caso a gestante esteja incapacitada para trabalhar ou razões médicas, os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em duas semanas. Então, para maiores informações, acesse o site da Previdência Social. Outra informação importante, a gestante, a mulher grávida confirmou que está grávida, a partir daquele momento ela não pode ser desligada do seu trabalho. mas, gente, lembre-se o seguinte, essa garantia ela é de emprego, não é de salário, entenda bem. Então, confirmou a gravidez, por cinco meses ela tem garantia ou emprego, ou seja, ela não pode ser demitida. Mas, digamos, aqui ela confirmou, quando foi aqui no mês seguinte, ela faltou dez dias. O salário dela é garantido desses dez dias? Não, ela vai levar a falta. Se ela não tiver um atestado médico, ela vai levar a falta. Então, reforçando, a garantia é o emprego, ela não pode ser demitida. Mas, ao salário ela tem que trabalhar, exceto, logicamente, no período da licença, ou seja, durante 120 dias que ela vai estar de licença. Tá bom? E é isso, meninos e meninas. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre um desses temas, férias 13ª ou licença maternidade? Professor, só fiquei com uma dúvida na parte das férias. Não tem uma porcentagem lá que a gente recebe também? Eu acho que você não falou sobre isso. Muito bem lembrado. Verdade, Lana. Sempre com as férias, devido também, além do pagamento das férias, um adicional de um terço do salário. Tá bom? Então, é um terço esse adicional ali. É o equivalente a 33%, vamos dizer assim. Então, vamos pôr, se meu salário é 100 reais, no momento das minhas férias, vou receber ali 100 reais das férias, mais 33 reais, que é um terço do valor das férias. Tá bom? É isso aí, Lana. É isso aí. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor, agora eu estava pensando, tu viu sobre as presenças lá, como que fica? Vai continuar. A atividade respondida vale como presença. Ah, então tá. Não é que tinha sido comentada aquela outra questão semana passada, então fica como atividade mesmo respondida? Quem não... É assim, a presença ela vai ser contada com a atividade respondida. Você pode assistir a aula, mas para complementar tem que ter atividade. Independente do horário, tu confirmou lá, pode ser até na véspera. até a véspera da próxima aula enviou a atividade vai ser contada com uma presença, né? Porque se você parou para assistir o vídeo e tudo, também é tempo que você colocou à disposição da aula, né? Professor, mas e tipo, que nem eu mandei a atividade de hoje, ela conta com uma presença igual? Vai contar. Então tá bom. Tá bom? Então, a nossa sala ela vai encerrar, então se ninguém tem mais nenhuma dúvida ou pergunta, a gente vai encerrar por aqui, vou preparar agora o material para enviar a atividade e a videoaula, tá bom? Daqui a pouco eu vou estar enviando o link e disponibilizando a aula. Então não esqueçam de responder a atividade e enviá-las. Beleza? Beleza. Beleza, tchau. Então, obrigado, uma boa noite, um bom descanso e até a nossa próxima aula. Obrigada, Gomi. Obrigada.